Matheus, você sabe se a Nickelodeon irá reprisar a segunda temporada de Clube 57 quando ela terminar a reprise da primeira temporada de Clube 57? E será, meus amigos e minhas amigas? Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRuver, o seu canal de séries e telenovelas juvenis adolescentes. E se é a sua primeira vez me assistindo aqui no TeleRuver, eu já vou te pedindo para que não perca um segundo sequer e já vai descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal para receber mais vídeos de Clube 57, fechou? E galera, eu recebi essa pergunta aí por parte de uma das nossas inscritas aqui do canal, lá no meu perfil no Twitter, me questionando se eu sabia se a Nickelodeon vai manter a reprise de Clube 57 quando ela terminar de reprisar a primeira temporada que está sendo recebida aí de segunda a sexta, às 10 horas da manhã, desde janeiro desse ano de 2022. E bom galera, para ser bem sincero e sem enrolação aqui para vocês, a minha opinião a respeito disso daqui é de que não, eu não acredito que eles vão reprisar a segunda temporada de Clube 57 quando eles terminarem, no caso, a exibição da reprise da primeira temporada de Clube 57. E o porquê que eu penso isso, meus amigos e minhas amigas? É pelo seguinte pessoal, porque por tudo que eu já vi por parte da Nickelodeon nas suas últimas reprises, eles não reprisaram a segunda temporada de Eu Sou Franks, quando eles começaram a reprisar a primeira temporada, e a primeira temporada terminou, eles não reprisaram a segunda temporada de Gratis, quando aconteceu a mesma coisa, quando eles começaram a reprisar a primeira temporada, e também aconteceu com Nubes, aonde eles só reprisaram a primeira temporada, e aí pararam a reprise e não reprisaram a segunda temporada. Então no meu ver, com Clube 57, eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Mas deixando bastante claro para vocês, essa é somente a minha opinião pessoal. E eu digo aqui que essa é somente a minha opinião, porque eu não tenho contato, como vocês sabem, com ninguém de dentro da Nickelodeon, para pegar essa informação, e trazer essa informação aqui para vocês com 100% de exatidão. E também porque, como a gente sabe, a Nickelodeon não comenta essas questões aí, né? Nunca fala abertamente sobre isso. Mas, seguindo por lógica, né? Uma manobra que eles sempre fazem, é só reprisar a primeira temporada, e não seguir com a reprise para a segunda temporada. Mas, deixando bem claro aqui, essa é somente a minha opinião pessoal. E também deixando bastante claro que a minha torcida aqui, é para que eles sigam fora da caixa, e reprisem enfim a segunda temporada de Clube 57, após acabar a reprise da primeira temporada. Mas, no meu ver, como eu disse aqui, repetindo para vocês, eu não acredito nisso, infelizmente, né? Pela minha experiência já acompanhando a Nickelodeon. Mas, como dizem muitos aí, sonhar não custa nada, vamos ficar na torcida com certeza. E bom, meus amigos e minhas amigas, sem se estender mais então, o nosso vídeo de hoje, Total Erruby, vai ficando por aqui. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de descer aqui embaixo, e se inscrever no nosso canal. Fiquem todos com Deus, abração e... Fui, pessoal! É, pessoal, de forma resumida, quem acompanha a Nickelodeon aí, sabe que não é mole, que não é brincadeira não. Até hoje, estamos aí esperando a reprise da segunda temporada de Gratis, que acabou a reprise da primeira temporada, e até hoje, eles não reprisaram. Então, né, vamos torcer aqui para que os clubistas tenham um caminho diferente dos Baila Gratis. e até hoje,